Olá, gente! Cheguei agora na Prefeitura, vim das visitas que a gente acabou de fazer nos pontos que teve inundação na cidade. Foram 33 locais que teve inundação com o volume da água da chuva. Os garapés, eles inundaram e foi muito repetindo, subiu muito rápido, as pessoas não estavam preparadas. Por isso que toda a equipe da Prefeitura hoje está na rua prestando assistência à nossa população. E agora a gente veio aqui na Prefeitura para uma reunião com o Comitê de Crise para planejarmos a nossa ação de domingo, porque agora nós só vamos parar quando as famílias já estiverem acomodadas nas suas casas. O nosso prefeito Bocalon não está presente no momento, mas esteve a manhã inteira e por conta de uma piora na cirurgia que ele fez no olho, está um pouquinho inflamado, ele não pode estar fazendo esforço, nem pegando sol, está descansando um pouco, mas passou a manhã todinha aqui dando todo o suporte para a equipe que é formada pela Casa Civil, pela Defesa Civil, pelos próprios funcionários da Prefeitura, SAI DH, Zeladoria, RB Trans, todas as secretarias estão unidas para ajudar a população do nosso município. Então o nosso prefeito vem dando todo esse suporte para que a gente possa estar realizando essas atividades. E agora nós vamos lá fazer o nosso planejamento de ação para os demais dias.